A TV manda pra eu Tô toda feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou ser Porque o povo nunca choro De mim quer que eu te vou falar Pega lá, perga lá, perga lá Perga lá, perga lá Não, 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 não Não, não, não Sequência, o que pudim tomar? Sequência, o que pudim tomar? Sequência, o que pudim tomar? Capai na bunda, não sei se aflada, não é nada? Transcrição e Legendas Pedro Negri